Música Calcanhar de Aquiles da atmosfera, se espera que a camada de ozônio volte ao seu nível de antes de 1980, de 2050 a 2055. O ozônio é uma molécula composta por três átomos de oxigênio. Tem papel fundamental, pois absorve e previne a maior parte da radiação do Sol de chegar à Terra. Sem ela, não existiriam plantas, animais e até mesmo seres humanos. Esse sistema de defesa natural encontrado na estratosfera a cerca de 15 quilômetros da Terra é regularmente atacado nas regiões polares, em parte por gases utilizados em refrigerantes e aerosóis. Temperaturas extremamente baixas são a principal causa da destruição do ozônio. O vapor da água e as moléculas de ácido nítrico se condensam e formam nuvens nas camadas baixas da estratosfera. Nessas nuvens se formam as moléculas do cloro, que destrói o ozônio. Desde os anos 60, o ozônio diminuiu cerca de 70% na Antártica e o buraco na camada de ozônio chegou a 25 milhões de quilômetros quadrados em 2011. Tradicionalmente, a camada diminuiria na primavera até dezembro. Mas hoje esse ciclo continua durante o verão do Hemisfério Sul, em fevereiro. As atividades humanas são ainda a origem de três quartos das emissões de gases perigosos para a camada de ozônio. O óxido nitroso, gás de efeito estufa emitido pelas atividades industriais, é a maior ameaça hoje. Mas a natureza também tem seu papel. As bactérias do solo e dos oceanos também produzem esse gás, nas costas das ilhas tropicais, mangues salinos ou nas turfeiras.